Olha sempre como tá gostosinha, depois que ela botou a pa, ele, ela tá toda se achando, ó Ô, como ela tá delicinha Sempre observando tudo Aí sabe de tudo, viu? Castanho Você nunca mais foi o mesmo, cara Você não soube lidar com a pressão de ter tanto ex dela aqui dentro Ela tá sabendo o livro melhor que você Você não soube lidar com a pressão Você nunca mais foi o mesmo Você não foi o mesmo Não sei, cara, alguma coisa mudou Sem resenha Sem resenha Eu achei que ia ser muito mais caótico da parte dela, mas ela tá super tranquila Ou ela tá fingindo muito bem Eu mesma não sou de fingimento Se você tiver que pensar, eu falo Ela tá muito jogando Eu tô jogando Você acha que eu tô jogando? Alguém que esteve no jogo da discórdia com você, tá sempre observando Eu tô jogando Eu tô jogando Você vai ver outro rapaz Você tá jogando Eu vou sentar no primeiro banco Eu tô jogando Ah, vamos ver, né? Agora Vamos ver agora, né, querido? Se alguém vai querer perder esse jogo O Emerson, ele passa o dia todinho Quem sabe mais que a Simone Chama-se Emerson Olha É o que O Amazca Avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em pena lua Eu não posso, você não percebeu Eu tô super calma nessa barra Agora você Agora você é pra aparecer Porque ele tem seu nome Eu sabia que toda a temporada Que você faz de novo Não sabia, não sabia Não sabia Eu nem lembro da tua cara, meu amor Eu falaria Sabia que ele mesmo O jogo da discórdia Não é hoje, não, gente Só tem nada Eu não sabia Que ele tava na barra E pra ele aparecer Ele veio causar E se faz Não tem pra plantas Aparecer Ele não A planta funciona Olha Eu tô com a primeira Empresa de barraca Que ela vai saber Fazer barraca Que ela tem Eu fiz um barraco Cheio Eu quero ver o pulo aqui, ó É, eu tô com a barra Que já construiu um castelo Não foi? Vai ver Vem a porta Que eu vou gigante Só assim pra você aparecer Só quando você não aparece Eu tava com a porta Cada uma faz jovem Qualquer forma Ela faz barraca E eu vá com a cara Oxi Por que é que você não Calga pra outra pessoa Vem causar próxima de mim Que sou grande a mágica, né? Cuidado 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 Não vejo que morre pela boca Cheio Sai pra lá Ó Estranha Eu tô com medo Mantenha o nó Cara, a gente dispara atrás Não, a gente dispara atrás Ela tá muito calminha Eu tô achando ela muito calminha também Eu não tô entendendo Ela tá numa pressão muito grande Ela tá calma O cantor não tem o olho dela Não, colo de mamãe Só quero colo de menino Pouco a pouco conquistar o seu coração E dentro...